Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Por aqui estamos indo com a fé em Deus. Voltamos aqui à frequência com que a gente posta os vídeos. A gente deu uma parada, vocês já sabem, né? Que a mãe de Cris e Paulo, que é a minha sogra, faleceu. Aí a gente deu uma parada, mas a gente tem que seguir a vida. Eu sei que ela ia ficar muito feliz vendo que a gente seguiu a nossa vida com todo carinho e todo respeito que a gente tem por ela. Mas a gente precisa continuar aqui a lida. E eu vou gravando alguns conteúdos para postar para vocês. Hoje aqui eu, Paulo, Cris e o irmão deles, o Manuel. Esse aqui é o Manuel, é o irmão de Paulo e de Cris. Ele veio do Rio de Janeiro para o último adeus à mãe. E vai passar uns dias por aqui. Aí a gente está colhendo umas... Arrancando, né? Uns caracas, a gente plantou uma escova perdida por dentro do enroçado. Aí a gente vai arrancar para a gente cozinhar e para a gente guardar. Porque já está no tempo, a terra está muito seca. E se a gente não arrancar, cada dia vai ficar mais difícil, né? E ele, estando a terra seca desse jeito, ele não vai aumentar. Não tem como, né? Aí a gente vai arrancar para a gente consumir. E o que sobrar a gente vai guardar para ir comendo aos pouquinhos, né? Porque realmente a gente não planta em grande quantidade, não. Então, a gente planta algumas maminhas nas terrinhas mais fofas para exatamente para isso, para comer, né? Agora aqui, ó. Eu nunca vi um caramandioca que a gente... Dentro do roçadinho, olha que é bem pertinho de casa, viu? Tem até vídeo no canal da gente plantando por aqui. Esse ano, ele soltou tanta maminha de cará na rama. Eu acho que não vai ter nenhum cará muito bom. Porque, na verdade, era para a gente ter levantado. Só que alguns foi suspenso. Alguns botou na rama penduradinha. Nos outros lugares, onde a rama alcançou no chão, ela entrou na terra. Mas aqui, aquele era um pé de mamão. O local onde era um pé de mamão, né? Aí, ficou bem fofo. A gente aproveitou, colocou mais monturo e plantamos. Mas, até agora, não está com tanto sucesso, não. O mandioca é reto. Isso aí está caralho a santomé. Só se tem dois pés, Paulo. Só se tu plantou um santomé e um mandioca. Tem dois pés aí. Esse aqui não deu nada. Não é vergonha, não. Dá um cozinhado. Eita, uma luta. Só coisa aí, mandioca. Mas, não dá um cozinhado, não, né? Mas, por que foi? É, mandioca, ela é triste. Mandioca, não. O santomé. O da o santomé é burro. Se isso aí for tudo em santomé, não tem um cavaí. Não, isso aí não tem futuro, não. Não vai tudo no mato, isso aí. Bota para o boi. Tanto trabalho, a gente quase que morriu de cavaí. Quase a terra como é que era. Vamos ver esse, né? Agora se fosse uma terra de alí. Mas, meu Deus do céu. Tem futuro, não. Tem futuro, não. A gente passou errado, assim. Mas, não era, Paulo. Olha aí, Paulo. Parece um santo-mé, né? Maiera. Oi. Maiera. Quer pedir o trabalho? Vamos confundir assim. Eu estou achando que era do outro. E a gente pensando que ia dar um médio. Olha o buraco aqui, era. Olha o buraco aqui, era de muito abaixo aqui. Ele cresceu para cima. Olha. O santo-méu. Não estou na terra, não chegou nem na parte mole. O santo-méu, o melhor lugar de plantar ele, debaixo de pé de laranjeira, debaixo de pé de café. Ele só cresce para cima. Só cresce para cima. Muito fraco. Bora. Bora, bora. Vê se lá dá. Agora aqui tudo tem um... Bota isso dentro lá. Esse aqui é a mesma coisa aqui. Tá com a molecha não. Eu vou fumar só para o desaforo. É a mesma coisa que tem lá. Tem não. Esse aqui não tem de mama, não. Mas o nome que bota é essa também, Paulo. É o mandioca. Como é que mandioca deu isso, Cris? Vira buraco. Aqui é para dar grande, hein? O quê? Pegou esse... Olha lá. Deixa eu ver ali. Eu acho que é mandioca. É mandioca. É. Vira, Davi. Esse aí não cresceu nada não, Paulo. Pode ir. O quê? É. Cascão da bexiga. Ele cresceu para baixo. Eu não protege para cima. Esse aí dá para crescer. Vai crescer mais nesse tempo. É só por causa que tem um monturinho. 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 Tem um monturinho. Ninguém sabe onde eles vão? Já deve. Hum, fez o povo. Agora, baixo ele não desceu. Está duro. Estouro. Ele está de lado. A maior plantação de maracujá. O voto do São Francisco. Oh! Estourou. Estourou-se ainda. Mas não foi porque... Bom não. Os de lá, foi isso aí que não é bom lá. Eu tô sentindo mais não. Hã? Eu não tô sentindo mais não. Eu não tô sentindo mais não. Esse pedacinho que ficou, deixa. Fala que eu tô sentindo próximo ano. Aqui? Deixa eu ver aqui. Fala, eu acho que os de lá, foi isso aqui. Viu isso aí, olha aí. O nome não. Tem menos dessas que não aí não. Fira a boca. Esse aqui, o que é que tá vindo aqui? Foi pro lado de cá não, Paulo? É pro lado de cá. É pro lado de cima. Aí, aí, aí é pro lado onde ele botou a mão aí, ó. Assim. É assim, né? É assim, né? A macaxé que você arrancar ali, o filho que você arrancar no macaxé é fininho, né? Mas lá deu uma... Se aquela macaxé fosse no lugar de areia, você arrancava assim, né? Ih, já tava bom de arrancar. Se tiver os de areia. Se tiver você arrancando no outro dia ali, fininha a macaxé. Pera aí, Davi. Se fosse ele tava lá no lugar de areia, dá assim. Agora vamos pro próximo pra ver se não mata a gente. Pega lá pra... Hã? 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 Não foi tomar água. Não, toma aí. Já que tá nas pés. Ô, Davi, vá ali, Davi. Não tem aquele pé ali que tá cheio d'água. De estampa pra sair a água. Bota a água e deixa... Ali tu botou água, mas a água ficou... É... Acho que é dos cachorros. Eita... Fofo não. Foi isso. Agora o que a gente tá gravando, vai? Hã? Passei... Eita, Paulo! A gente tá gravando aqui pra arrancar a porta aí. Eita, eu vou ter meu dar minha cor também lá. Ah, tu é verde? É. É porque eu sou esse mesmo. Eu vou aqui dentro de um trânsito, não vou fazer. Hoje a porta da porta não levou. Eles nem acham que não levou, não. Não levou naquele dia? Não levou nada de coisa. Dá uma bela porta, meu filho. Tem cara aí que derrame maminha. Eu estou vendo aqui muita maminha pendurada. Um pé de laranja. Nesse pé de limão tem um pé de... Tem um... O chá dele começa com a parte que traz. Nele? Mas ele não aguenta não, pô. Ele é mole demais, né? E onde foi esse trânsito? Cadê? Feijoada boa dá para isso aqui, fato. Fava. Mas tu viu aquela farra carminha feia não, refogada? Feijoada fica boa. Feijoada para botar carne chata e pé de porco dentro. Feijão. Agora é isso aí. É aí. Tourou. Pegou dinheiro. Ele se movimentou. Esse não. Isso é uma terra de areia, que é a do Tamaracá, do pessoal lá para pujar limão. Tourou. Esse era bom rapaz. Tourou um pedaço grande. Ele não era fraco não. Segurei, Javi. Liso bonito danado, mas tourou agora para baixo. E é do mandioca, o pessoal de lá, mandioca verdadeiro mesmo. O que é que eu vou achar agora? O que é que eu vou achar agora? O senhor? O que é que eu vou achar agora? O que é que eu vou achar agora? Deu meio quilo de pava. O que é que eu vou achar agora? Tem o que estou falando. Mas está rachado. O que é que eu vou achar agora? 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 Desistir, desistir, desistir. Cuidado, Davi, tu pode picotar, Davi. Até parece que o cara é grandão, velho. Ele vai virar, picotar todo mundo, aquele caralho ali. Porque se foi, foi a primeira vez que deu. Não foi, Cris, nem aqui. Porque todo ano tu planta a manhuca tinha andado. Deu? Claro, claro que deu. Joga os palacris, joga os palacris. Deixa a grossa e baixa. Está para ali agora, vai de manhã. Deixa a grossa e desistir. Foi para baixo. Foi para baixo, né, Davi? Deixa, tampa e pronto. Está o que, Paulo? É, é, enfia a palha. Não, não, vai não. A outra foi para dentro do alicerce da casa de bigu. E essa aqui foi... E tem mesmo? Não. Dozefinha! Tudo bom, Dozefinha? Tudo bom, Dozefinha? Tudo bom, Dozefinha? Tudo bom, Dozefinha. O Zani, o negócio de fazer chá. É. É. Mas esse ano foi bem pouquinho, mas pelo jeito não foi daqueles que ficou meio queimado não, não foi? É. 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 Aquela plantinha aqui, Dozefinha, está tirando é o quê? É gigilinho. Gigilinho? Aham. Olha, tem uma mais bonita para a água de molhar, graças a Deus. Hum? O quê? O que? 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 A gente já começa tarde. Porque o soque é muito quente, e a gente na correria faz uma coisa ou faz outra, a gente termina. É, a gente quando para para fazer um vídeo, ou é nos finais de semana, ou sempre é a tardinha né? Aí, escureceu, eu também dei uma pausa, para fazer o vídeo colhendo, é, mais Dona Zefinha, colhendo geno, E aqui Paulo, Cris, Manuel, Davi continuaram arrancando Na verdade foi surpresa pra gente Porque mesmo a gente todo ano plantando umas covinhas espalhadas no sítio A gente nunca tinha lucrado um escarar tão bom Lembrando que essa semente aqui a gente ganhou Os pedacinhos de cabeça pra plantar, né? E deu muito bem, muito bem É bom a gente, quem tem sítio que planta Se você tá plantando de uma variedade e você vê que não tá tendo sucesso Você muda, muitas vezes, do mesmo tipo Sendo variedade diferente, ele se adapta melhor Aqui, ó É porque, como vocês viram, tava muito, muito seco Muito difícil de arrancar Porque foi plantado perto da palma Aí, não saiu, acho que só saiu esse aqui, ó Inteiro E os pequenininhos Mas os maiores, todos eles se partiram E ó que a gente aqui, ó A gente já descascou uns dois pra cozinhar à noite Deu cozinhado pro vizinho E, olha Tá vendo? Isso foi um tipo umas meia hora, vinte minutos Que a gente parou pra arrancar Pra colocar pra janta E ver o que é que dava Que eles dali continuam sem sucesso Olha, era dessa semente que a gente tinha Na verdade, a gente pensou que tinha sido Um caramandial que a gente tinha plantado ali Mas a gente se confundiu Não deu tão bem A gente ainda tem ali do outro lado Uns pézinho pra arrancar Mas, graças a Deus Já tem É alimento pra uma jantinha De agora em diante Fiquem com Deus, pessoal Até o próximo vídeo Se chegou até aqui Se gostou do conteúdo Não esquece de deixar o teu joinha Se não é inscrito Te inscreve no canal E até o próximo vídeo, pessoal Fiquem com Deus Um forte abraço No coração de cada um de vocês Tchau, tchau